Vai largar esses bonecos ou não vai? Ai não! Não! Não, meu Deus! Boa! Boa! Galera, hoje vai ser o Desespero do Riquinho, mano. Se vocês não sabem, ele ama muito os bonecos que eu dei pra ele e do Naruto. E ele pediu outro com a bandana e tudo mais. Acontece é que eu comprei o que ele pediu, galera. Só que não vai ser tão fácil entregar hoje pra ele. A gente vai trollar ele com os outros bonecos do Naruto, o que vale muito. E aí só depois você vai ver a reação dele ganhando esse kit do Naruto. Com bandana, com as shuriken, com outro boneco do Naruto e também as picaretas do Naruto que tem no Fortnite. Por isso que hoje no Fortnite eu já vou dar um presente. Assim que voltar o Naruto pra loja eu vou dar, mas enquanto ele não volta. Hoje eu vou dar um presente. O presente vai pra esse inscrito, espero que ele goste. E pra você participar é muito simples. Já se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa todas as notificações porque aqui tem vídeo todo santo dia. E se você quiser me ajudar mais ainda, você pode estar indo até a loja de itens do Fortnite e me apoiar com a tag Liana Marrocha, tudo junto e pronto. Depois disso é só você comentar muito o seu nick em todos os vídeos aqui do canal. Porque antes de começar o vídeo eu escolho o inscrito pra dar um presente no Fortnite. Demorou? Agora bora lá pra esse vídeo porque eu vou trollar o Niquinho e depois eu vou dar um presente que ele mais quer pro Naruto. Bora lá ver a reação dele. Niquinho! E aí mano? Oh! Tô falando que foi o quê? Senhor! Ah, senhor, o que que foi? E aí mano? Só fica jogando? E aí Braia? Qual foi? Você não larga esses bonecos do Naruto, mano? Eu não largo porque é meu, né? Ah, não larga porque é seu. Braia, ele não larga esses bonecos do Naruto. Deixa ele. Como assim deixar ele? Mano, eu já acordei estressado. Por causa das cartas de Pokémon, é? Não, mano, eu acordei bravo, estressado. Vocês já arrumaram o quarto e vocês dormem? Não. Já. Sim ou não? Ele, ele, ele tá mentindo. Você que tá mentindo. Você é mentiroso. E você é um molequinho que não obedece. Desobediente. Certo? Uhum. Niquinho, e aí mano? Tô falando com você, você vai ficar olhando pra esse jogo e não vai olhar pra mim. Vou olhar pra você porque é meu, então tô tirando pra ele quiser e não vai pra nada. Niquinho, é sério, barato, hein mano? Eu tô ficando estressado com vocês. Vocês já almoçaram? Já vai dar duas horas da tarde aí. E aí, mano? Não, o que tem com você hoje? Tá louco? Como assim o que deu comigo hoje? Tô estressado, tio. Toma um chá de camomila. E aí, mano? E aí, Niquinho? Qual foi? Pai, o que que tem você, pai? Você vai largar esses bonecos ou não vai? Não, que deu. Você não vai largar esses bonecos? Não, então calma, deixa eu ver o boneco aqui. Tá, me deixa... Não, do Kakashi. Tá, dá o Kakashi e o Naruto pra mim ver aqui, ó. E se eu quebrar esses dois bonecos? Fala do vídeo eu quebrar, Brian. Não. Joga na privada. Joga na privada. Calma aí. Não. Fiquinho. Para, para. Senta aí, então. Esses bonecos do Naruto é raro? É muito raro. Calma, 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 calma. Duvido eu quebrar? Brian, vamos jogar na privada, vai? Não, não, não. Calma aí. Não, não, não. Calma, calma, calma. Não, por favor. Calma, vou jogar na privada. Calma aí. Por favor, não, não, não. Naruto e Kakashi vão mergulhar. Não, não, não. Vou tomar um banho. Não, pai, não. Sai dali. Não. Tá, então não vou jogar, então. Não vou, não vou jogar. É sério, não vou. Calma. Só deixa eu ver. Eles sabem nadar? Não, já são bonecos. Narutinho. Não. Eu vou jogar na privada. Não. Sabe o que seria legal? O quê? Ver se eles zoassem também. Não. Galera, aqui, ó. Calma, calma. Calma, ó, aqui. Esse boneco não voa. Ele não voa? Tá bom. Calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver. Me empresta o Naruto. Não. Calma. Calma, tá bom. Calma, tá bom. Calma. Não, pai. Não, pai, não dá nem pra você narrar isso pra você. Não. Por favor. O que você vai fazer, tio? Pai. Deixa eu ver. Você amarrou ele numa corda. Não acredito. Não. Pai, não. Meu Deus. Eu tô vendo. Naruto. Não. Ele tá boa. Ele morreu. Me ajuda, menina. Me ajuda. Calma, solta, solta. Calma, calma. Calma. Não. Eita, cadê o Naruto? Você deixou cair o Naruto? Você deixou cair o Naruto? Não. Não. Não, cadê? Niquinho, ele deixou cair seu Naruto, cara. Calma, Niquinho. Tem um anjo. Aqui, vai. Ele voltou. Brian, Brian, Brian. Ó, Brian. Calma, Brian. Calma. Não é possível. Niquinho, desculpa. Ele morreu, deu pra eu morrer. Cadê o Naruto? Cara, o Naruto caiu. O Naruto caiu em cima da lixeira. Vamos lá buscar. Vamos lá buscar. Vamos. Garoto, cara. Desculpa, desculpa. Galera, antes de continuar o vídeo, eu quero dar um recadinho rápido pra você que tá sofrendo aí pra assistir as suas séries favoritas, pra assistir seus filmes favoritas, até mesmo os jogos, os seus times favoritos. Hoje eu vou tá apresentando pra você o aplicativo UniTV. Primeiramente, esse aplicativo você pode espelhar pra TV da sua casa, ele funciona com box TV também, você pode assistir com a família inteira. E você se cadastrando com o link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, fixado no primeiro comentário, você vai ganhar 7 dias grátis. Depois disso, se você gostar, você pode fazer o plano VIP, que é só você assinar, você pode assinar mensal ou até mesmo anual, porque aí você vai ter muito mais variedades aí do que você já tem no UniTV. Então, mano, não perde tempo, não custa nada, já vai aí no link aí, se cadastra e bora maratonar umas séries. Bora lá! Oi, Chinequinho, o que foi? Você jogou lá embaixo! Eu joguei o que lá embaixo? Meu boneco. O Naruto? Mas... Podia ter sido pelo menos o Itachi. Só um boneco, Riquinho. Você vai ficar bravo comigo aí, jogado no chão? Eu tô nem aí... Você não vai falar mais comigo? Não. Tá bom, então. Só porque eu ia te dar um favor, eu vou pro Naruto, com bandana e tudo mais, mas você não quer mais falar comigo? Então beleza, então. Eu não queria! Era o que você queria? Era o que você queria? Mas por que você queria isso aqui? Vai, ele não quer mais falar comigo, eu vou dar pra você então, Brasileiro. É meu, Ana! É meu, Ana! Mas por que você queria isso? Eu queria isso porque... É, é, filha, com a bandana, eu queria muito a picarete e a bandana. É meu, né? Vamos ver então isso aqui do Naruto, mano. Calma aí. Oh my God! Calma. Caraca! Olha isso. Muito irado. Olha isso aqui. Deixa eu ver. Essa é a mais avançada. Nossa! Olha a bandana, mano! Oh my God! Deixa eu colocar na sua. Niquinho, Narutinho. Calma aí. Olha o boneco do Naruto. Nossa, bonequinho também é da hora, hein, Niquinho? Que isso? Deixa eu ver. E aí, Niquinho? E a Shuriken? Nossa, mano. Muito top isso aqui. Mostra aí, Niquinho. A bandana, mostra no bagulho. Tá. Você é o Naruto agora, hein, Niquinho? Agora sim, ó. O Niquinho virou o Naruto. Galera, então, ó. Esse foi o vídeo que a gente fez só pra dar esse presente pro Niquinho que ele queria. A bandana e a picareta do Naruto. Tamo junto. Foi só uma trollagenzinha, né? O boneco do Naruto passa bem. Comenta aí, o Niquinho tá muito mimado, porque eu vou parar de dar as coisas pra ele. Tá muito mimado, velho. Tamo junto, mano. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, velho. Tchau, 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 tchau.